Não estou disposto a esquecer seu rosto de ver E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Quem tá feliz joga a mão pra cima aí, bonito, vem! Alguém que você gostaria que Na rua, na chuva, na fazenda Jogue suas mãos para o céu E agradeça essa casa se tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber, de saber, de saber Não estou disposto a esquecer seu rosto de ver E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim E seu Nanel, hein? Eu vou deixar com vocês! Vem! Jogue! Alô, Simone! Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber, de saber, de saber De saber, de saber, de saber De saber, de saber Não suportar Não suportar Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mas alucinado Mas alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Que encontrei Estava Estava escrito Isso Num papel de pão Quero ouvir Foi o que arrasou O meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Chegou ao fim Mas eu Eu nem sei dizer Pro que sem Quando eu acordei E não Lhe vi Confesso que chorei Tão suportando É doloroso Se perder um grande amor Mas alucinar Alô Gerson Eu fiquei Meu irmão Quando li o bilhete Que encontrei Estava Estava escrito Num papel de pau Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Ao fim Estava escrito Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não Ninguém sabe a mágoa que trago No peito No peito que me fez Eu sou Desse jeito Nem sequer sabe Da minha solidão É que meu zamba Me ajuda na vida Minha dor vai passando Esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar Vamos falar de mulher Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro No batuque Tô surdo Olha o Claudinho No pandeiro Do jeito que a vida quer 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 Desse jeito É Do jeito que a vida quer É Desse jeito Bonito Olha o ré maior Pra ficar legal gente Pra gente ficar naquele clima Porque hoje é tudo que há de melhor Eu tô sabendo que a mulherada Tá bebendo mais que os homens É verdade Oh laia 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 La laueira Laia 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 Laueira Laia 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 Dona esponja já incorporou Já incorporou Bramará Se alguém cantar pro seu sangue Subir vai descer o topete Dona esponja esculacha Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Dona esponja já incorporou Já incorporou Vai descer o topete Dona esponja esculacha Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Dona esponja quando chega E se esponja lá no bar Pede uma bolinha para a brindeira E receber pra amará A inventira goça Desce a goça Cadinha linguiça Torreza e croquete Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Do laia laia Vambora Alegria Alegria Laia laia Alegria Laia 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 Lalaueira Olha a história dela aí Logo após a 120 ampulas Veja bem o que resulta Pra marar se manifesta Dona esponja da consulta Quando saca do cachimbo Do fundo de rosto Seu canivete Bebe mais de cinco caixas Sem usar o toalete Na palma da mão, vem! Layá, layá Layá, layá Layá, layá Roda de samba Layá, layá 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 Vem comigo! Eu quero presentear A minha linda doncela É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Portada com o nome dela E eu vou mandar pendurar Na entrada da faixa Vou comprar, vou comprar uma faixa amarela Portada com o nome dela Vou comprar, vou comprar uma faixa amarela Portada com o nome dela E vou mandar pendurar E vou mandar pendurar Na entrada da faixa amarela Vou dar-lhe um gatangora Um carro em uma cadela Uma cortina a grinar Para apertar a janela Sem falar uma faixa amarela Portada com o nome dela Portada com o nome dela E eu vou mandar pendurar Onde, gente? Na entrada da faixa amarela Sem falar, sem falar Na tal faixa amarela Portada com o nome dela E eu vou mandar pendurar Na entrada da faixa amarela Na entrada da faixa amarela Na entrada da faixa amarela E eu vou mandar pendurar Na entrada da faixa amarela Vambora, mulherada Agora é hora de mexer as cadeiras Quando ela chega Que é logo se requebrar Quando ela chega Que é logo se remexer Em vez do cara Tu tenta pra batucar E do pandeiro Num partido pra valer Quando ela chega Que é logo se requebrar Quando ela chega Que é logo se remexer Em vez do cara Tu tenta pra batucar E do pandeiro Num partido pra valer Ela não é diferente De um lado, de um outro Pra trás e pra frente Mexendo com a coca da gente Ela não é brincadeira Daí faixa em cima, balançando as cadeiras Arrasta a sandália, levanta a poeira do chão Só que é samba, samba bom Na palma da mão De parte do alto ela entende No meio da roda ela é atração Só que é samba, samba bom Não quer nem sentir Quem olha fica de bobeira É roda de samba, é palma da mão Ela quer zoar Cadê o pandeiro? Não tá nem aí Ela quer zoar Bonito Quando ela chega, quer logo se requebrar Quando ela chega, quer logo se remeser E faz o cara do tantão pra batucar E o do pandeiro um partido pra valer Quando ela chega, quer logo se requebrar Quando ela chega, quer logo se requebrar E vai do cara, o do tantão pra batucar Pra ganhar seu amor Fiz mandinga Põe a ginga de um pão capoeira Que que fica? Tem as tenas na sua emoção Com o seu coração Fiz zoeira Foi a beira de um rio você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Vamos embora Descobri Descobri de amo de irmão Bonito, gente Descobri você minha voz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem pesa o meu coração A minha paixão Adormecer Dá um partido alto aí Meu amor, meu amor incendeia Um partido alto Nossa cama parece uma teia Deu olhar uma luz que clareia Deu sorriso tal qual Boa cheia Eu nem posso pensar em perder Te perder Antes de mim desse amor termina Sem você minha felicidade Morreria de tanta pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Descobri você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem pesa o meu coração A minha paixão adormecida Descobri que te amo demais Lindo Trama em segredo seus planos Parte sem dizer a Deus Nem lembra de seus desenganos Fere Nem tudo perdeu A coração leviano A coração leviano Não sabe o que a Deus Não sabe o que a Deus Trama em segredo seus planos Viva Paulinho Não sabe o que a Deus Não sabe o que a Deus Não sabe o que a Deus Dorme Esse pobre navegante Esse pobre navegante Meu coração amante Entregou-me a tempestade No mar da paixão E da loucura E da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade E da loucura A coração A coração teu engano Vou esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será de ninguém Que nunca será de ninguém Que nunca será de ninguém Viva Paulinho Viva Paulinho da Viola, gente Viva Paulinho da Viola Coisa boa Vou subir o morro, tá, gente? Dá licença Tô em dó menor O galo já não canta mais No canta galo E a água não corre mais na cachoeirinha Menino não pega mais manga Na banqueira E agora que cidade grande É a Rocinha Ninguém faz mais jura de amor No juramento Ninguém vai se embora Do morro do AD Prazer se acabou Lá no morro dos prazeres E a vida é inferno Na cidade de Deus E eu não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais perna Já foi bem melhor De se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Olha na favela a vida muda Os pontos dos nomes vão mudar Vamos recordar Vamos recordar Tony Bonilara Uma joia rara Jovelina perola Tony Bonilara Uma joia rara Jovelina perola Mas como, como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiro é Violão Badem pegou Todo cavaquinho é de Azevedo A voz é Roberto Ribeiro E é um compositor, lalaiala Tô de Monellara Uma joia rara Jovelina Pérola Tô de Monellara Uma joia rara Jovelina Pérola Vai badear Junto com a Clementina E a Finesa que ensina É Paulinho da Viola Genial Mestre Cartola Matinho José Ferreira Candeta Marineira Essa é a nossa escola Tô de Monellara Uma joia rara Uma joia rara Jovelina Pérola Jovelina Jovelina Tô de Monellara Uma joia rara Jovelina Pérola Jovelina Pérola Jovelina Pérola Jovelina Pérola Jovelina Pérola Uma joia rara, uma joia rara, jovelina perola De novo, de novo, pode afirmar, vem! Uma joia rara, jovelina perola É, viva o samba! Uma joia rara, jovelina perola É, meu amigo Charlie É, meu amigo Charlie Brown Charlie Brown, Charlie Brown É, meu amigo Charlie Brown E se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro, nosso carnaval Com Charlie É, vambora! É, meu amigo Charlie Brown É, meu amigo Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown É, meu amigo Charlie Brown É, seu Rússimo Maria É, meu amigo Charlie Brown E se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, coisa igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Bracinho de ponta a ponta do meu coração Eu quero ouvir vocês, quero ouvir! Tá bonito, tá bonito, que é de melhor! Ei, meu amigo Chale, meu amigo Chale, meu amigo Chale, meu amigo Chale, saudade, gente! Bonito, bonito, que é de melhor! Ei, meu amigo Chale, ei, meu amigo Chale, braço!